Momento de reflexão. Apoio. Grupo Forte Sul. Segurança Total. O nosso tema hoje é sobre identidade. Algumas vezes fica muito difícil crescer. Sabe por quê? Nós carregamos falta em nossas vidas. Todos nós, independente de onde viemos, nós carregamos faltas. Carregamos buracos na nossa alma. Uma vez eu até falei num seminário para pais, que Deus nunca esperou, nunca planejou que os nossos pais fossem perfeitos e que conseguisse dar conta de todas as nossas necessidades. Portanto, pai e mãe, pode respirar tranquilos, porque jamais foi o plano de Deus que vocês fossem totalmente perfeitos e que vocês fossem conseguir dar conta de todas as necessidades de seus filhos. Sabe por quê? Porque na falta é que Deus entra. Eu quero que você tenha consciência disso. Por melhor pai, por melhor mãe que você seja, sempre haverá no coração de seu filho um anseio por algo a mais. Um anseio por algo que pode preencher sua alma. Isso se chama paternidade de Deus. Nossa identidade, como filhos de Deus, é a maior herança que nós podemos ter. Todos nós temos sequelas na nossa construção da nossa identidade, seja na nossa família, na sociedade, na escola. Por isso a Bíblia diz, Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos. Muitas pessoas atrás de uma aparência escondem no coração uma profunda ferida na sua identidade. Você precisa compreender isso para você confrontar os seus sentimentos. Você não pode pensar assim, é, realmente eu tenho medo de mostrar quem eu sou. Eu tenho medo do que eu falo, do que eu faço. Eu não me sinto à vontade de chegar num grupo e dar a minha própria opinião, porque eu tenho vergonha de mostrar quem eu sou. Você precisa deixar de ter essa vergonha, você precisa se expor, porque você quando deixa de ter vergonha, sabe o que você faz? Você deixa o seu talento aparecer. Quando a vergonha vai embora da sua vida, você não vai ficar preso, não vai ficar preocupado com o assunto que ela gera. A vergonha gera uma doença chamada vício de aprovação. Quando nós temos vergonha do que nós somos, sabe qual é o efeito colateral disso? Nós vamos passar a vida inteira buscando nas pessoas que elas nos aprovem o tempo inteiro. Se alguém já sentiu isso, sabe do que eu estou falando. A vergonha tem como subproduto uma necessidade intensa e contínua de aprovação. Todos nós temos necessidade de aprovação. É normal ter um certo nível de aprovação, mas para você ter saúde emocional, você precisa ter pelo menos duas ou três pessoas que te aprovem na vida. Saiba que não é importante que você tenha 100% de aprovação das pessoas, pois seu destino é crescer, sabendo que a sua vida não deve estar nas mãos das pessoas e você é que rege a sua própria vida. Você tem realmente essa autonomia para reger a sua própria vida. Eu quero deixar para você uma leitura, quero deixar para você o livro Aprendi a Estar Contente. Nesse livro você vai ler e vai aprender muitas coisas e vai ver que você nasceu para ser mais do que vencedor. Fique com Deus, até o próximo programa. Que Deus te abençoe. Nilton Santos é psicólogo, escritor e conferencista em assuntos da alma, reconhecido no Brasil e no exterior. Autor dos livros Todo Conselheiro ao Curador Ferido, O Melhor de Deus para Você, Pais de Joelhos, Filhos em Pé, Curando Feridas Emocionais e Viveram Felizes para Sempre, e o mais novo lançamento Aprendi a Estar Contente. Informações 62-3255-1144 Momento de reflexão. Apoio. Grupo Forte Sul. Segurança Total.